Cantar na festa de Hélio, pra o artista vale a pena A casa virou teatro e a poesia é uma cena E pra os amantes da cultura a casa ficou pequena De cada uma mão que acende tem uma palma brotando O sol nasceu sem desmaio, a lua nasceu brilhando Pra receber mais um ano que Hélio estava esperando Ele já estava aguardando e eu fiz toda a propaganda Para Hélio e pra Filipe e para Sônia e pra Fernanda A poesia eu entrego e a virtude Jesus manda Dentro da sua varanda não falta silêncio e calma A sua esposa lhe abraça, seus amigos bate palma E o anjo da guarda faz um ninho na sua alma Por isso eu canto com calma nessa data abençoada Pra ele e sua família eu dou parabéns a cada E pra alegria da noite seja por Deus redobrada A casa está enfeitada de amor, de riso e paz Se o sangue agitar nas veias um calmão que a mulher traz Pra o coração não bater nem de medo e nem de mais Por isso é que a gente faz a festa que ele merece Um quarteto de poetas que a plateia já conhece Cada um manda pra ele aquilo que ele merece Se a vida é bom sobe e desce e ele palmilha de leve Deus desce do céu pra terra dentro de um balão de neve Pra dar o que ele merece sem cobrar o que ele deve Por isso a gente se atreve a fazer a festividade Eu já vim diversas vezes a sua localidade Fui chamado de novo, meu Deus, que felicidade Quero ver a igualdade de amigos, filhos e manos Os panos em cima da mesa, o bolo em cima dos panos Seus quarenta e cinco velos representando seis anos Seus quarenta e cinco anos só estão lhe dando alegria A família está presente e amigos na companhia E a poesia jorrando na sua cachaçaria Um grama de covardia no seu coração não tem Ele o ama tantos sonhos que há tempo sonhando vem E até a mulher que ama se chama sonhando vem O povo que ele quer bem, nosso trabalho interpreta Mandou ver a filmadora, mandou chamar o poeta Pra alegria do dia ficar muito mais completa Para a festa do poeta do céu, o milagre desce Quarenta e cinco janeiros que Deus do céu lhe oferece A dezena é de elefante, mas hélio nem se parece Por isso é que ele merece essa festa de repente O diado da família, de amigo e de parente Eu acho que até Jesus está na sala com a gente Deus agou uma terra quente com gotículas de garoas Nos dedos tem sete cordas Na boca tem frases boas E as emoções se dividem nos corações das pessoas Eu vejo muitas pessoas que estão lhe parabenizando Chega ele dá abraço, chega a filha lhe beijando E a alegria é do tanto que ele estava aguardando Ele já estava aguardando que hoje a noite a sala enchia Seu peito se emociona e os seus olhos nesse dia Estão mostrando tanto brilho que nem na lua cabia Está feliz nesse dia, ouvir verso e não enjoa Um filho de açaré que nasceu naquela proa Comemorando seus anos na capital da garoa Onde o céu chora caroa, o botão de rosa não cresta Está feliz com seus filhos e a sua esposa honesta E é pena a Sara estar longe e não participar da festa Meu Deus, uma festa desta ninguém faz em todo leito Eu penso que lá no céu aonde o justo é aceito Patativa está feliz e Jesus está do mesmo jeito Pois é, está filmando esse dia todas as palavras que digo Eu vou levar um CD pra guardar no meu abrigo Pra todo dia que eu ver me lembrar do meu amigo Ele o que é meu amigo e admira o nosso esporte Gosta tanto dos amigos, os filhos e a consorte Deixa pra morrer no dia que você pedir a morte Obrigado! Vindo do Nordeste eu trago no meu mato um lambardado Um punhado de farinha, um queijo de coelho assado Dedo de mão de mato, tô cheirando a café torrado Eu traço do meu estado o rangido da cancela E a sombra do juazeiro que na madrugada gela Onde o cigano cansado descansa debaixo dela Trago a corda da cancela, grã comida por ovelhas O pé de pau do arco roxo desce das folhas vermelhas Jogando perfume virgem entre os ferrões das anelhas Trouxe o curral das ovelhas a redor da casa minha A andorinha posando na torre da capelinha E uma garota aprendendo rezar a salva é raiz Eu trago da terra a mina, chipão que vaqueiro veste A lua branca dançando no paraíso celeste E o clamor da voz da seca nos ouvidos do Nordeste Eu trouxe do meu Nordeste no verão o curral vago A lamparina de gás que eu acendo e apago Se aqui não tiver isso pode encomendar que eu trago Eu lá do Nordeste trago menino jogando chimba Forquilha de botapote e um girimum de marimba A cuia de tira-leite e a pá de cavaca acima Trouxe a água da cacimba escura da cor de vinho E o garoto que sai de calça curta sozinho Para roubar melancia no roçado do vizinho Trago a ponta do espinho no vaquete de pata e puxa Casco o rachado do boi que a mão do carreiro puxa E a abelha fere das patas no botão da rosa murcha Trago o pé baixo da puxa de areara bacia O pilão de pila milho que era a fuba que eu comia Se aqui ninguém fizer isso lá no sertão eu fazia Trago até a melancia a corda de jogalaço A matuta suviando com o menino no braço Uma lata na cabeça vazando no espinhão Mãe com o moleque no braço vendo o dia amanhecer Com oito meses de grávida já começando a gemer E o pai atrás da parteira pra outro que vai nascer Do sertão pude trazer dentro do meu matulão Tente vir fazendo curva pra picar um gavião Pequeno tangendo um grande me causa admiração Eu trouxe do meu sertão água caindo em piqueira Mulher aparando a lata da que desce na goteira E matuto tendo vergonha da namorada primeira Eu trago uma ambulanteira que a lua forma na barra Esmiga de milho verde rasgada pelo gangarra E matuta apanhando água pra pôr na boca da jarra Eu trouxe a cerca de vara onde o matuto passa Girmum de talo rachado roça de feijão macassa Que o que aqui se compra caro no sertão se tem de graça Trouxe a moita da capaça, trouxe o pio do anum O cururu namorando na sombra do girimum Que o escanchado no outro os dois se parece um Lá no meu sertão comum eu trouxe o igarapé E a cela do cavalo que chamam de pancaré Que o rico não anda nele mas é melhor que a pé Já eu trago o punaré na boca do cascavel A abelha doidejando na solidão do vergel O ferão cheirando na rosa e as patas cheirando a mel Trouxe a capaça de mel lá na minha redondeza O cuscuz de milho novo do casebre da pobreza Que quem tem isso não vai atrás de outra sobremesa Trouxe a voz da correnteza e o grito da cachoeira O velho de manhãzinha colocando uma caixeira Numa panela de parro que a velha trouxe da feira Olha eu trouxe a baladeira que antigamente eu tinha Que eu atirava em cipito, em caivota e andorinha Embora que não servisse mais essa maldade eu tinha Trouxe os caroços da pinha, a água da melancia O trovão que estronda os montes, a nuvem quando desfia Não trouxe o sertão dos braços que o coração não cabia A quartinha que eu bebia, dessa que a água gela Feita de parro queimado do jeito de uma panela Hoje não tenho naquim, mas vivo lembrando dela Trouxe a fome que flagela, a seca que aproximou-se Da quina quina, o amargo da abelha, o seu mel doce Não trouxe o rosto da lua, mas a foto dela eu trouxe O cheiro da água doce que tem o meu cariri A capa do capuchu e o mel do manduri Eu só não trouxe dinheiro que eu vou ver se ganho aqui Aê! Nós somos quatro poetas cantando as glórias da paz Dá até pra perceber que nós nascemos iguais E se um cansa, outro prossegue E se um não fizer, outro faz E se um cansa, outro faz Quatro poetas iguais que a plateia não detesta Enquanto dois tão de folga, os dois tão suando a testa Dois cantando e dois ouvindo até o final da festa Cada um canta na festa mostrando esse dor profundo Todos os quatro são o primeiro, nenhum no lugar segundo Valditelles, Fenelon, Paraíbano e Raimundo Esse quarteto profundo que trabalha pra vencer Um cavando, outro plantando no seco sem renascer E outros dois roubando o santo e pedindo a Deus pra juer Hoje a festa vai render sem nenhum momento apaco Você solta, sai Raimundo, Fenelon deixa eu ataco Festa com quatro guerreiros, todo adversário é fraco Quatro passos que eu destaco para quatro grãos de arroz Nesse trabalho noturno para mim são quatro bois Dois na canga com dois fora que entram no carro depois Primeiro entraram nós dois pra o povo se divertir Fenelon vem com Raimundo, saindo João e Valdir Quatro pilotos não podem deixar a nave cair Quatro fatos praje e pacientes como Jó Pra mim são quatro cabritos nascidos de uma mãe só Sem dois debaixo e do peito e outros dois no mocotó Vamos agradar nesse pó Homem, menino e mulher Você faz tudo o que pode Que eu farei o que puder Que é pra ver se a festa é fina Da forma que o povo quer Se a casa lua vier, são quatro raios acesos Para mim são quatro passos Sem pensarem nos desprezos Dois na grade com dois surdos Cantando pra os que estão presos Quatro aves num revezo do vento escutando o som Se eu cansar chama o Raimundo Que é divino o seu dom E se você fracassar basta chamar Fenelon É esse o quarteto bom Que o povo escutando vem Já são quatro pão plantados na cova do chão do bem Dois nascidos, dois rachando o chão pra nascer também Raimundo vai cantar bem Fenelon começa assim Você vai fazer de tudo Pra não fazer verso ruim Eu não vou fazer vergonha Quem confiou em mim Vocês vierem eu vir Pra demonstrar meu dom É Valdir com Paraíba E Caetano com Fenelon E um prédio com quatro pedreiros Tem tudo pra sair bom O feste começou bom Com meus vestes e os seus Depois Raimundo se senta Superando os versos meus Começou às dez e quinze Pra fim da quem sabe é Deus Quatro criados de Deus Quatro criados de Deus Quatro poetas iguais Quatro planetas no céu Dá brilho pra os madrigais Quatro rosas no sogalho Faz a fronda e cheira mais Você canta o véu da paz Você canta o véu da paz Já Fenelon é seguro Raimundo é gênio da arte Não tem sonho prematuro E quatro estrelas não podem deixar o céu no escuro É esse o quarteto puro que o povo presta atenção E a flor com quatro abelhas E o guarda mel no botão E o galho com quatro frutos Fica mais perto do chão Primeiro Valdir e João Que esse povo é pacato Depois Raimundo e Fini Nenhum dos dois é barato Que roça com quatro donos Não deixa o milho no mato É esse o quarteto nato Que canta e ganha dinheiro Se a mesa tem quatro pratos Pois os dois sentam primeiro E depois os dois se levantam Pra os que vão por derradeiro Eu me dediquei primeiro Você também se dedica Fenelon é quase nobre Raimundo é de ideia rica Sai um e outro se senta Mas sem ouvir ninguém fica Um quarteto que indica Um troféu de campeão A mesa com quatro pernas Se firma melhor no chão Até Lula tá vivendo Com quatro dedos na mão Filho e Raimundo Eu e João Nos quatro o povo acredita A noite vai ser divina A casa vai ser pedida Deus abençoando os quatro A festa vai ser bonita Com quatro trempe a manita Segura sem napeio Que até a vaca tem Nos quatro peitos e no seio Se nascer fernando um O seu rubro e fica feio De notas verdes no prato Já se avista mais de seis Mas quem eu espero apaga De quem ainda não fez Que a bandeja é meu salário E os meus patrões são vocês Vai depender de vocês E eu posso confiar Se eu acertasse na loto Pra não precisar ganhar Ao invés de cantar ganhando Vim apagar pra cantar Eu vim aqui pra sonhar Não foi pra soltar piada Mas tô de mão estendida E quero ver mão estirada Que eu só sem linha Na isca Volto do pulso Sem nada Só quero um pouco de cada Porque me tornei freguês Sou amigo deste povo Tenho adepto todo mês E sou operário da arte E a minha empresa é vocês Nos 30 dias do mês Nos 30 dias do mês Eu sou cigano ambulante Quem não achar que me pagar Quem não achar que me pagar Hoje não é importante Me pague pelo convite Do aniversário do aniversário Quem quiser que a gente cante Colabora em nossa praça Colabora em nossa praça Mas só quem vê que eu mereço Esse não me ameaça Mas se vê que eu não mereço Pode me escutar de graça Eu não vim pra ganhar na taça Eu não vim pra ganhar na taça Que eu não sou concorrente Eu só vim por confiar no povo E no promovente Mesa com prato e porcado Não mata a fome da gente Mas eu sou um dependente Do pessoal desse pó De Guarulhos, de Osasco Ou freguesia do ó Quem tá no meio de amigos Sofre, mas não morre só Meu povo pague sem dó Das letras do nosso nome Sem ter água ninguém bebe Sem ter boia ninguém come Vaca do peito perdido Mata o bezerro de vôde Esse povo sabe o nome Do poeta e do artista Cada um faz o que pode Cada qual uma entrevista Pra poder chegar no pódio Onde o povo é mais artista Nasce pra ser repentista E o povo é meu ouvidor Eu dou valor à plateia E o povo me dá valor E tudo na vida é bonito Quando se faz por amor Outro colaborador é rico É rico amigo meu Há tempo que eu não lhe via E ele hoje apareceu Fez da maneira de branco Que eu sei onde ele nasceu Tem Romero amigo meu Chico vaqueiro que me dá Dos amigos bons tem né Nosso sirvo de Zé Rita Eu agradeço a presença Eu agradeço a presença A pessoa e a vizinha Tem tanta gente bonita Na festa do cantador É o aniversário Que é o que data de valor Feita pelos cantadores Dada por nosso senhor Oh meu povo aplaudidor Vamos ver se manifesta Receber de vocês todos É um prazer que me resta Não vão pensar que o prefeito Tá patrocinando a fé Uma festa como esta Tá merecendo o aprovo O povo fica feliz E eu mais feliz que o povo Já vou pra casa esperando O Hélio me chamar de novo Não desejo mal ao povo Mas o povo não deseja Todo corpo nordestino E toda alma sertaneja Sabe como funciona Cantoria na bandeja Sei que esse povo deseja E eu gosto da criatela E vem agora um cidadão Lá da minha terra bela Esse nasceu da cidade Onde eu fui nascido nela Oh meu Deus que paga pela Chegou para o rezo meu Foi esse do chapéu preto Que agora apareceu Todo mês recebe mil Pegou cinquenta e me deu Esse é conterrâneo meu Eu conheço esse elemento Esse é um paraibano Sei onde é seu aposento Nasceu sentindo o perfume Das flores de livramento Eu tô com raiva do vento Quem é muito traçoeiro Chega na mesa da gente Extraira o braço maneiro Nunca gastou com despesa Mas quer roubar meu dinheiro Esse vento é traçoeiro Vai na bandeja e assanha Joga uma nota no chão O cantador acompanha Que o vento não ganha grana Mas quer roubar de quem ganha Vendo, volte pra montanha O melhor que você faz Inverde, pega meus cem Pra sacudir nos canais Deixa eu botar na algebeira Que eu preciso muito mais Zé Desilda o que é que faz? Essa figura é completa Zé Desilda é um cantor Que entende a nossa meta Ele ganha com a voz E paga a voz do poeta Outra pessoa completa Quem adora os travadores Mas sem nem eu ganhei agora Daquele filho de flores Perra de Raimundo Borges Um dos grandes cantadores Nunca tem tantos valores Faz pra nós um pagamento Igual a Romero Silva Me pagou nesse momento Aonde tem gente boa Melhora pra o meu talento Lucas é bom elemento Disso antes eu sabia Antes de chegar a noite Chegou na churrascaria Jantou com sua família Ele esperou a cantoria Foi, não foi uma quantia Na bandeira Assuma a vaga Eu não vou pedir do povo Mas quero que o povo traga Que eu não vou cobrar cantando Mas agradeço a quem paga Quem bebe não se embriaga Ver o que está fazendo Também não posso cobrar De quem não está me devendo Mas o pé de esperança Do meu peito está nascendo Por isso eu tô percebendo Que a cantiga está bela Chegou Silvio de Zé Rita Lá da mina criatela E eu já tava esperando Ganhar sua nota bela Silvio da moça Com ela me estava ouvindo Com o jeito Vem trazendo cem reais Não é pagamento feio Nota verde desse jeito Só vejo no rosto alheio Outro conterrâneo veio E a presença é minha Atrai Esse é o Antônio filho Filho do Antônio pai Que o povo de livramento Pra onde eu vou ele vai A minha mensagem vai pra pessoa de toino Com plural ou sem plural Eu agradeço a zoinho Que da floresta dos versos Ele é mais um passarinho Esse aí é o zoinho Que é uma ótima pessoa É do Nordeste Mas tá na capital da garoa Nascendo que ele é ladrão Mas me ouvindo é gente boa Eu peço a cada pessoa Que veio pra me assistir Está de pé escutando Paraíba, me valdia Pra eu ir buscar Fica longe Venha me trazer aqui Eu quero retribuir A vocês com improviso Cada adepto que vem Eu vou mandar um aviso Que a mercadoria boa Deus pôs no nosso juízo É bom cantar de improviso No canto que a renda venda Já veio a irmã de Lucas Com uma nota de cinquenta Já dá pra comprar de lenço Pra o suor da mina Ela veio e deu cinquenta Raimundinho me deu cem Graças a Deus esse povo A gente tá me deixando bem Pra quem vinha sem dinheiro Agora a grana já vem Estou vendo mais de cem Dei da rua pra o salão Se todos que estão presentes Desse cem reais a João Segunda-feira bem cedo Eu comprava um avião Já eu não quero avião O que isso me descontrola? Cantador ao invés de rico É melhor pedir desmola Senão ele fica besta E abandona avião Poucos vivem da viola Como a gente está vivendo Muito obrigada a Luiz Vasco Que está bebendo Nunca mais tinha lhe visto E do bem que estou lhe vendo Luiz está me ouvindo e vendo Esse é amigo e meu mano Esse é lá do Jaguaribe Que eu conheço até o plano Que ele fez pra vir embora Pra terra do Paulistão Depois Raimundo Caetano Repetista que respeito Vem se sentar no meu canto Com uma viola no peito Vou lhe entregar o bolo Quando tiver quase feito Raimundo sabe a empreita Mas gosta de cantar bem Deixa eu fazer o meu rosto Que o direito a gente tem Eu vou mexer no garimpo Depois o Caetano vem Poeta que eu quero bem Sempre me causa surpresa Antes de eu mostrar seu riso Eu mostro minha tristeza E quando eu temperar o pão Ele se senta na mesa Rosa chegou nessa mesa E deu mais cinquenta reais É esposa de Zé Neto Formar um dos bons casais Quando ele vem Ela vem E quando um traz O outro traz Rosa é perfeita demais É mulher que eu respeito Respeito Neto Na cama Criou seu filho no peito Não é a rosa do galho Mas cheira do mesmo jeito Eu tô tão satisfeito Nessa sua cantoria E antes de eu vir pra cá Sabia que a sala enchia E eu via ver esse povo Na sua cachaçaria Oh rosa Que alegria Você deu no festival Foi nascido em arco verde E a terra do cardeal E é lindo se ver a casa De quem vem do chão rural Meu Deus Esse pessoal Tá valorizando a gente Admirando as violas E escutando Repete E a festa E a festa já está linda E melhora daqui Pra frente Ele tem como presente Mais um ano recebido Hoje não trouxe a sareca É o seu berço querido Que a casa não cabia Que esse não tinha trazido Outro papel colorido Mais outra onça Eu ganhei Ela entrou na mesma furna Das outras que eu já budei A bandeira não encheu Mas eu já lhe admirei Você cantou Eu cantei Com nossas cordas vogais Nessa mesa Eu estou vendo Oito amigos ou mais Se cada um desse cem Dava mil reais ou mais Ah Raimundo Meu rapaz Venha mostrar o seu dom Primeiro cante com o João Que eu volto com o Fenelon Venha pra ganhar o seu Que o que eu ganhei Já tá bom Sabe de tudo Me levantei e caí Mas depois tombei de novo Com saudade do meu povo E da casa que eu residi Lembro o chão onde eu vivi Até os dez de idade Não vi mais a qualidade Dos brinquedos de criança Dei um chute na lembrança Pra não morrer de saudade Desprezei o ambiente Lá da minha meninice O tempo ainda não me disse Ao meu derradeiro Gente Voltar pra aquele ambiente Eu ainda tenho vontade Por muita necessidade De rever a vizinhança Dei um chute na lembrança Pra não morrer de saudade Lembro o primeiro regato Enchendo dentro da mata Minha primeira pargata O meu primeiro sapato O juiz do tempo ingrato Me botou por trás da grade Pra ganhar a liberdade Tive que pagar fiança Dei um chute na lembrança Pra não morrer de saudade Hoje eu tô em tempo estranho Mas lembro da minha terra Lembro até meu pé de serra Que pai criava um rebanho Catei algodão de ganho Naquela propriedade E o patrão por maldade Me roubava na balança Dei um chute na lembrança Pra não morrer de saudade Lembro os cintos de barbontes Na calça fazendo imposto Hoje eu vejo que o meu rosto Tem ruga pelos semblantes O meu retrato de antes Tem uma disparidade Que até na identidade O tempo mostrou mudança Dei um chute na lembrança Pra não morrer de saudade Recorda a primeira flora O lugar que fui menino Mas Deus mudou meu destino Deixei tudo e vim embora No lugar que eu estou agora Devido a necessidade Agora eu vi que é verdade Que quem corre um dia cansa Dei um chute na lembrança Pra não morrer de saudade Recorda o gibão de couro Que era papai que vestia Pra pegar a vacaria Num tempo que vale o ouro Lembro o primeiro namoro Eu com quinze de idade A nega com vigidade Eu ainda quase criança Dei um chute na lembrança Pra não morrer de saudade Pra não morrer de saudade Lembro a casa que morava O meu leito de dormida O meu prato de comida Que eu pedia Mãe botava Na rede me balançava Aos cinco anos de idade Hoje na rede da idade A solidão me balança Dei um chute na lembrança Pra não morrer de saudade Fazendo mais ganas Um pouco Acho que ele vai Só observa Para não morrer Lembrança Acho que ele vai Aos cinco anos Vamos Um pouco Con outra O conterrâneo meu mano falou da sua cidade O tempo da murcidade, Cariri e Paraibano Em 14 foi o ano do primeiro movimento Não tinha nem calçamento, era lama pelo chão Meu tio Zé Maranhão foi quem fundou o livro Amei Aquela cidade está no sertão Paraibano Dizem que até Ariano nasceu pertinho de lá Antes de Itaperuá Hoje já tem calçamento Tem casa e apartamento Não tem mais rua de chão Meu tio Zé Maranhão foi quem fundou o livro Amei Uma cidade bonita perto de Sussu Arana O espírito não me engana Quem cresceu lá teve dita De clove até carmelita Houve mais de um movimento E o primeiro documento Já passou de mão em mão Meu tio Zé Maranhão foi quem fundou o livro Amei Antes era um lugar feio Antes era um lugar feio Hoje é um lugar bonito Se antes já foi distrito Pra cidade agora veio Hoje tem carro de passeio Antes só tinha jumento Lindo igualmente a São Bento A terra do algodão Meu tio Zé Maranhão foi quem fundou o livro Amei Meu tio Zé Maranhão foi quem fundou o livro Amei Eu conheço um vale inteiro Sete estrelas Terra linda Sarapoque não se finda Ali era o meu terreiro Passagem limpa e pereiro Sussu Arana e São Bento Que eu também fui um rebento Gerado naquele chão Meu tio Zé Maranhão foi quem fundou o livro Amei Agora é isso que passou deici de São Bento Amei Eu vou colocar aaleta Agora é aaleta Obrigado.